Lá na cruz, meu passado, minhas dores, minhas missões. Lá na cruz, minha vitória, nova vida, nova história. Sangue derrotado, preço que foi dado, por amor da vida. Poder em sua palavra, nada se contrara, maldito que foi dado. Sangue derrotado, meu passado, minhas dores, minhas dores, minhas dores. Lá na cruz, meu passado, minhas dores. Lá na cruz, minha vitória, nova vida, nova história. Sangue derrotado, preço que foi dado, por amor da vida. O rei em sua palavra, nada se compara, maldito que foi dado. Sangue derrotado, sangue derrotado. 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 E o dia a ver, preciso de um milagre Nem de pericórdia de viver Pela somente, cura-me a serida Sinto de amor e da outra luz Pela somente, cura-me a serida Nem de pericórdia de viver Pela somente, cura-me a serida Nem de pericórdia de viver Pela somente, cura-me a serida Nós erramos Nós ferimos a serida de Deus Mas nós não merecemos Porque um dia o Senhor morreu na cruz Por nossos pecados A palavra de Deus fala Que Ele com o Seu sangue Lavou os nossos pecados Irmãos, a gente não tem noção Muitas vezes Às vezes eu falo que o Senhor Amor de Deus, me ajuda Senhor, pra que eu não venha pecar contra Ti O Senhor só vai ter a cruz Não pode ter só um perigo Me ajuda, Senhor Pra que eu não venha falhar contra Ti Pra que eu não venha ferir a Tua santidade E muitas vezes nós falhamos contra o Senhor Nós erramos contra o Senhor Mas a palavra de Deus fala Que Jesus diz, Senhor Eu não deixarei com o vosso Espírito Santo E Ele vai interceder com vocês Conjeitos e com as perpíadas Quando vocês não mais tiverem força pra orar Ele vai orar pra vocês E vamos As nossas falhas As nossas limitações O sangue de Jesus Ainda nos alcança Diz a palavra de Deus Que o sangue de Deus Enquanto o poder Sabe quando que a sua palavra agita E Deus diz Pois é, espera o poder Sacrifie E coloque a marca do sangue Nos um velho do povo Porque eu não tive essa marca O Espírito da morte no passado Não tem aquela casa Hoje nós temos a marca Do sangue de Jesus Em nossas vidas Muitas vezes o diabo tem tentado Tirar a tua vida Destruir a tua família Destruir os seus sonhos Dos seus projetos Dos seus objetivos Mas o sangue de Jesus Está marcado na nossa vida E o diabo tem que passar de perto Ele não pode parar Ele não pode parar Porque ele é a marca do sangue De Jesus Que está em nós Nós Que o sangue de Deus Meu desejo Seja o meu nome Senhor Diga nessa noite Você vai ter filho de Davi Sabe aquilo que você tanto deseja Você vai fazer Que quem é que é cego Cris Que essa noite Fica filho de Davi Que misericórdia de mim Fica filho de Davi Eu preciso Senhor Faz o seu coração Dessa coisa Que essa noite Cora-se grita Um vento de amor E a dor da dor Filho de Davi Sente o teu milagre Vem misericórdia de mim Que era somente Cora-se grita O vento já foi dado na cruz Que era somente одно, Pai de Deus Só um Mal Vem misericórdia de mim